Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal do Shoppe, pra você que não conhece o canal do Shoppe ainda é um canal cervejeiro eu tenho vários vídeos ensinando a fazer cerveja artesanal, ensinando a fazer equipamentos cervejeiro ensinando a fazer petisco artesanal como um salame, uma copa, beleza? Entra aí e conheça o canal do Shoppe que você vai gostar bastante E hoje estamos começando uma nova série no canal aqui de destilados Pessoal, vai ser três vídeos, tá? De começo Eu vou ensinar a fazer um whisky artesanal, que é o vídeo de hoje Vou ensinar a fazer um abicinto artesanal, que será o próximo vídeo E vou ensinar a fazer uma cachaça artesanal, que vai ser o último vídeo aí, beleza? Depois se aparecer mais algum legal aí, a gente vai tocando a série pra frente aí, beleza? Espero que vocês gostem Eu tive um bom professor aí, né? Pantaneiro, um abração pra você, obrigado por tudo aí No final eu vou mostrar os produtos do Pantaneiro, né? Vou falar um pouquinho sobre ele Valeu mesmo, tá? Um abração aí Vamos lá então? Pessoal, antes de começar o nosso vídeo aí Eu queria falar desses produtos aqui, ó Esse daqui é o alcômetro A gente vai precisar pra poder fazer o nosso whisky, o nosso abicinto, a nossa cachaça, beleza? Esse daqui é um refratrômetro, tá? Ele mede aí a densidade, né? A nossa OG, que a gente tá acostumado a ter que tirar uma amostra Resfriar, pra poder medir com o densímetro Isso aqui você coloca algumas gotinhas e mede na hora, cara É rápido, é legal, tá? Adquiri aqui também um poço térmico e um termômetro de panela Muito legal esse termômetro, tá? Você instala na panela lá e acompanha, tá? Esses dois aqui, provavelmente eu vou postar um vídeo ainda Dando um upgrade aí no meu fogão, né? Vou tentar passar minha panela pra inox Então esses dois aqui vai ficar pra outro dia Mas o alcômetro e o refratrômetro a gente já vai usar agora, tá pessoal? Então são dois equipamentos que você tem que ter aí, tá? O refratrômetro dá pra usar o densímetro também, tá bom? Então, se vocês se interessaram, isso aqui eu adquiri tudo lá no site da Banggood Tá? A Banggood, ela é lá da China, cara Vem direto lá do outro lado do mundo Baratinho Chegou em casa com menos de 20 dias Tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo também Todos esses equipamentos aí, se alguém quiser adquirir Um abraço pra todo mundo lá, tá? Da Banggood Que me mandou de presente aí Esses equipamentos Pessoal, se vocês ainda não tem aonde comprar malte, tá? Esse malte aqui, quem me cedeu Foi o pessoal lá do Armazem Bril Shopping Um abraço pra todo mundo aí Sempre ajudando o canal do Shopping aqui, né? Nós temos uma parceria aí E eu vou deixar os dados deles aqui na descrição do vídeo Se você quiser entrar em contato pra comprar o malte, beleza? Bom pessoal, então vamos começar aqui, né? A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser moer Oito quilos de malte Pilsen Bom pessoal, então como sempre aí, né? Quem acompanha o canal já sabe Toda vez antes de começar uma abraçagem Eu coloco dez litros de água Coloco essa água pra ferver E faço essa água fervendo Passar por todo o meu mecanismo Por uns cinco minutos, né? Ligo a bombinha A bombinha faz passar pelo Shirley Retorna aqui em cima Essa água fervendo Isso daí vai fazer uma sanitização E tirar qualquer corpo estranho Que tenha ficado aí da última abraçagem, beleza? Então aqui eu coloco dez litros de água Pode ser da torneira mesmo Depois eu vou descartar e jogar fora Tudo bem? Se você gostou do meu fogão E ainda não conhece o canal Entra aí que eu tenho um vídeo Só falando sobre o meu fogão Fogão cervejeiro do canal do Shopping Beleza? Então pessoal Então assim que der os cinco minutos De sanitização aqui Eu já vou colocar a minha água filtrada E vamos adicionar os maltes aí Prontinho então pessoal Já acabei a sanitização do equipamento Estou adicionando quinze litros de água Bom pessoal Já atingiu aqui então Sessenta e seis graus A gente vai fazer uma rampa de sessenta e quatro graus Eu já joguei metade do malte Agora vou jogar a outra metade Beleza? Bom pessoal agora não tem segredo tá? A gente vai manter na temperatura de sessenta e quatro graus Por quarenta minutos Depois eu vou elevar a temperatura Para sessenta e nove graus E vou manter por mais quarenta minutos Tá? Fazendo isso Terminou já a nossa mosturação E para você que ainda não conhece meu fogão né Esse sistema de circulação aqui No Biabe não existe clarificação para cerveja tá? Eu uso isso daqui apenas quando eu ligo fogo Toda vez que eu ligo fogo Eu pego e ligo minha bombinha Então ele vai pegar o mosto quente que está aqui embaixo E vai jogar em cima E mesmo assim eu ainda fico mexendo Isso vai ajudar a manter a temperatura uniforme tá? Então eu uso esse sistema de recirculação só para isso Tá bom? Nos meus vídeos de cerveja eu falo Prontinho pessoal Já ficou aqui então Quarenta minutos Na temperatura de sessenta e quatro graus Tá? Agora eu vou ligar o fogo aqui Certo? Vou ligar a bombinha E vamos elevar a temperatura então Para sessenta e nove graus Prontinho então pessoal Já atingimos aqui Quarenta minutos a sessenta e nove graus Eu vou desligar o fogo Desligar a bombinha Bom pessoal Então agora é o seguinte né Nós já atingimos aí Já terminamos a nossa mosturação Então agora eu vou colocar a peneirinha Vou erguer o saco de voal E vou colocar para escorrer Como eu sempre faço aí Prontinho então pessoal Já coloquei a peneira Já ergui o saco Está escorrendo aqui agora Bom pessoal então agora é o seguinte Eu usei quinze litros de água Na mosturação E agora eu aqueci mais cinco litros D'água a setenta e cinco graus E eu vou ir jogando lentamente Essa água agora Para fazer uma pequena lavagem Dos grãos aqui tá? Então eu usei quinze litros de água Então eu usei quinze litros de água Na mostura E agora eu vou jogar Mais cinco litros de água Para fazer uma lavagem desses grãos Totalizando então vinte litros de água Prontinho então pessoal Já tirei a peneira Já tirei o saco já Essa réguinha aqui Para quem conhece No meu canal aí Eu fiz as marquinhas Com cinco litros Então vamos ver aqui Cinco Dez Quinze Dezesseis Dezessete litros Tá dando Tá Cinco Dez É isso mesmo Tá dando uns dezessete litros Então beleza Então a gente usou A gente usou Vinte litros de água Né Então você vê Três litros Quatro litros Fica preso no malte Né Fica preso aqui no malte Ó Então tem Bastante água Que fica preso nele E pra você Que agora Fica imaginando Né Pô Tudo esse malte aí Não dá pra fazer mais nada Com ele Vai pro lixo Entra aí no meu canal Que tem um vídeo Ensinando a fazer Uma bolinha de carne Recheada com queijo Que você vai usar o malte Bem legal o vídeo Viu Assista aí que vocês vão gostar Bom pessoal Como eu disse No começo do vídeo Aí né A gente tá com Equipamento novo Aqui agora A diferença Né De todos os vídeos Que vocês já assistiram Aí eu usando o densímetro Tá A diferença Na minha opinião É a praticidade De você medir A OG Né Por que Lembra Eu tinha que tirar Encher uma proveta Refrigerar Então vamos supor que a gente Tava fazendo uma cerveja Né Você tá lá com o lúpulo Lá Falta 15 minutos Aí você quer saber Você tem que pegar uma amostra Refrigerar rapidamente Pra poder medir Aqui não Né Peguei ali agora Uma amostrinha Você vem aqui Ó Coloca aqui Fecha Beleza Vou tentar colocar aqui Pra vocês verem Aí pessoal Tá dando quase 16 bricks Mais ou menos OG aí De 1062 Então pra você Que não tá em refratômetro Ainda tem densímetro Né Mais ou menos Aí 1062 A nossa OG Bom pessoal Na cerveja A gente tá acostumado Ferver né Mas aqui não precisa Tá Eu só vou resfriar Agora pelo Shirley E a gente já vai mandar Pro fermentador Prontinho então Pessoal Já terminei Os 15 litros Já tá lá dentro Já Não sobrou nada Beleza Tem gente que manda Até os grãos Não usa o Biabe Faz na panela Da panela Joga pra um balde Com grão e tudo Entendeu Então no nosso caso aqui Nós ainda fez com o Biabe Aí Retirou todos os grãos Né Só que Eu já fiz a refrigeração Joguei Nosso mosto Já tá aqui Refrigerado A 27 graus A água Que a gente vai inocular O fermento Já está aqui A 26.2 graus Então essa vai ser A temperatura Ambiente Que vai fermentar Tá Então A gente tá acostumado A fermentar Nossa cerveja Na geladeira A 18 graus E tal Né Não O whisky Ele vai ser fermentado Nosso mosto Em temperatura ambiente Tá Então a água Já tá aqui A 26.2 E meu mosto Tá 27.28 Tá O fermento Que eu vou usar Vai ser fermento De pão Tá Como aqui deu 15 litros De mosto A gente vai usar Uma média De 2 gramas Por litro De mosto Tá Então 15 litros Nós vamos usar Aqui 30 gramas De fermento Beleza Então eu vou hidratar Ele aqui Então agora A gente vai aguardar Aqui 20 minutos Para hidratação Da nossa levedura Beleza Pronto então Pessoal Já passou 20 minutos Que o nosso fermento Está hidratando Aqui Eu vou inocular Ele então Bom pessoal Aqui agora É o seguinte Após inoculado A levedura Eu vou usar Aqui A própria Tampinha Do galão Fiz um furinho Coloquei a manguerinha De silicone Vou sanitizar Aqui E aqui A gente coloca Dentro da garrafa Com água Beleza É isso aí então Daqui 6 horas Eu volto já Para ver como é que está E filmar aí Para vocês Aí pessoal Já se passou Então 6 horas Nosso moço Já está aqui Força total Beleza Então eu preparei Ontem à noite Fui dormir Já era uma meia noite Acordei agora Agora são 6 horas da manhã Estão com 6 horas De De fermentação Beleza Então vai ficar Aqui fermentando Durante uns 7 8 dias E aí eu volto Então para a gente Fazer a destilação Fala pessoal Fala pessoal Beleza Já se passou Então 7 dias E o nosso Mosto Aqui Nossa cerveja Já está pronta Só que a única Diferença É que a gente Não vai beber O nosso Whisky Não é isso daqui Agora a gente Vai destilar Então todo Todo o processo Que a gente Fez até agora É como se Fosse fazer Uma cerveja Porém Agora a gente Vai tirar Só o álcool Dessa cerveja E é onde Vai sair O nosso Whisky Beleza Bom pessoal Então a gente Terminou Nossa fermentação Já peguei Uma amostrinha Aqui Vamos ver Quanto que ficou Então A nossa FG Beleza Aí pessoal Está dando 8 bricks Densidade Mais ou menos 1032 1033 Lembrando Que a FG Que é essa Que a gente Está medindo Agora Contém álcool Tá Então se Contém álcool Você não pode Acreditar nessa medida Porque o álcool Ele interfere Na refração Da luz No refratômetro Beleza Então o que Que você tem Que fazer Você tem Que instalar Algum aplicativo No seu celular Aí Ou entrar Em algum site Que lá Ele vai te Fazer a correção Tá Nesse caso Aqui Eu já fiz Deu 1013 Tá Então O nosso Bricks Era de 16 Quando a gente Começou Mais ou menos Densidade 1064 1063 Tá E agora A FG Tá dando 1013 Por que Que dá 1013 Pessoal Porque A gente Fez Uma rampa Fermentável E uma rampa Não fermentável Tá Essa rampa Na casa De 60 Graus É açúcar Fermentável Que vai virar Álcool A outra rampa Ela já não Vira Tá É onde vai Ficar um pouquinho Doce O mosto E a gente Precisa Desse sabor Né O sabor Do whisky Que você sente Aquele sabor Maltado No whisky É justamente Esse sabor Que vai vir Aí Da parte Não fermentável Bom pessoal Agora é o seguinte Então né Já fizemos Toda a nossa Mosturação Fermentação Já medimos Aí OG E FG Já mostrei Pra vocês Quanto que ficou O álcool Ficou 6,8 Tá Acho que eu não tinha falado Né Qual que é o processo Agora O processo agora É destilação Eu tô com um desenho Aqui Pra quem não conhece Nada Nunca ouviu Falar em destilação Entrou no vídeo Aí pra ver Como é que faz Um whisky Artesanal Ficou curioso Né Então eu vou explicar Rapidinho aqui O que que a gente Vai precisar Você precisa De Fogo Beleza Então eu já tô aqui Com o meu Fogareirinho Não precisa Ser um fogareiro Tá pessoal Pode ser no fogão Da sua casa Mas eu como eu gosto De gravar meus vídeos Aqui no cantinho Da minha churrasqueira Né Eu vou colocar Meu fogareirinho De acampamento Aqui Beleza Depois do fogo O que que a gente precisa Uma caldeira Essa caldeira É onde vai esquentar O nosso vinho Aí né O nosso mosto E ele vai começar A evaporar O álcool O que que vai ser Então a nossa caldeira Tá aqui ó Uma panela de pressão Tá na moda aí agora O pessoal Usar panela de pressão Né Pessoal Lembrando Eu não faço Eu não faço destilados Todo mês Todo dia Tá Isso aqui é um vídeo Que eu estou postando No meu canal Para ensinar a galera Então se você pretende Fazer isso todo dia Tá Pretende tomar como Robin Aí um destilado Compre um alambiquinho De cobre Tá É o ideal Você vai gostar Bastante Bom Qual que é o próximo O vapor vai subir E vai entrar dentro Dessa serpentina Essa serpentina Ela fica tipo Em banho maria Tá Dentro de uma água Natural ou gelada E aí Conforme passa ali Ela volta Em estado líquido De novo E cai aqui No seu recipiente Aí o que que eu fiz Pessoal Eu peguei um recipiente Um balde Tá Pintei ele de preto Para combinar Com a minha panela preta E também para mim Não ficar mostrando A marca aqui Que não tem nada a ver Né Então tá Coloquei a serpentina Aqui tem Quatro metros De serpentina Tá A parte de baixo Saindo aqui Beleza E o outro Um metro Tá Serpentina tem Cinco metros Tá Então tem quatro metros Enrolado lá dentro E um metro Aqui fora Essa serpentina Que eu estou usando Aqui é Três oitavos Eu vou colocar Um balde de alumínio Aqui Porque eu quero Que ele fique Um pouco mais alto Que a panela Prontinho então Pessoal Nosso alambique Caseiro Já tá prontinho Antes da gente Começar a destilação A gente vai fazer Uma limpeza Nessa serpentina De cobre Tá Tirar a oxidação Que tem dentro dela Pra isso A gente vai usar Uma garrafinha De vinagre Tá Recortei aqui Pra ficar mais fácil Vinagre de álcool Incolor Tá Vem 750 ml Dentro desse potinho Então eu vou colocar 750 ml De vinagre Mais 750 ml De água Beleza Eu já tinha colocado A água aqui dentro Já então Então eu vou fechar A panela Liga o fogo Deixa ferver E a gente vai passar Essa mistura Pela serpentina A gente vai fazer o seguinte Tá sem água ainda A gente vai passar Por 10 minutos A gente vai deixar Sair o vapor Tá Depois que der 10 minutos Que já tiver saindo O vapor A gente vai colocar A água ali E a gente vai deixar Sair um pouquinho De líquido Beleza Prontinho pessoal Já começou Então Saiu o vaporzinho Do vinagre Aqui então Beleza Então eu vou deixar 10 minutos Sair nesse vaporzinho Aí Depois de 10 minutos Eu vou encher Aqui de água E deixar sair Um pouco de líquido Beleza Então A emenda aqui Eu fiz com Mangueirinha de silicone Tá Essa mangueira Ela aguenta 400 graus De temperatura Então é A mangueira Ideal Pra você usar Aí Tá Então agora Vai ser assim 10 minutos Saindo o vapor 20 minutos Saindo o líquido Tá Aí eu já vou tirar Lavar E a gente já vai Adicionar o moço Na panela Aí Prontinho então Pessoal Já tô transferindo Aqui Pra panela Tá Lembrando que a panela É de 7 litros Eu vou colocar Só 5 Então como a gente Tem 15 litros De moço Ali né Vai dar mais ou menos 3 paneladas Beleza Então eu vou tampar Aqui agora Vou colocar A mangueirinha Aqui E vou encher Então O balde de água E já volto Prontinho então Pessoal Já acendi Já acendi o fogo Aqui já Já conectei A mangueirinha De silicone Já enchi Meu balde Aqui de água Agora eu vou fazer O seguinte Também pessoal Eu tenho Esse termômetro Aqui ó Eu vou colocar Ele aqui E vou colocar O sensor Dentro da água Que é bom Da gente ter Esse controle Também tá Por quê? Porque essa água Ela tem que ficar Abaixo de 30 graus Tá Então se ela Passar de 30 graus Tem que trocar Água Tem que colocar Gelo Tem que abaixar Essa temperatura Aí Beleza Então assim que começar A destilar Eu volto Aqui ó Na saída Da emergência Da panela Eu retirei Aquele pininho Tá Pode puxar Ele sai facinho E eu coloquei O meu termômetro Espeto Tá Coloquei uma mangueirinha De silicone Pra poder Pra poder vedar Aí Deu certinho Beleza Então agora A gente tem Um controle De temperatura Lembrando que O controle Dentro da panela É mais ou menos Uns 10 a mais Do que se você Medir aqui Tá Então Aqui se você Colocar o termômetro Pra medir na evaporação Ele é de 80 a 90 Tá Aqui na panela Já é o contrário É de 90 a 100 Beleza Então nós estamos Aqui em 93.4 Pode ver que já Começou a borbulhar Aqui E aqui já começamos A destilar Então Beleza A nossa água Do balde Ali ó Tem que ficar Abaixo de 30 Tá Tá 24.7 Ainda Tá beleza Pessoal Então agora Vamos falar Do seguinte Vamos falar Dos cortes Cabeça Coração E cauda Se o seu Bricks For até 16 Que nem o meu Foi Você vai eliminar 1% Do que está Aqui dentro Tá Então 1% De 5 litros É 50 ml Tá Se o seu Bricks For maior De 16 É 2% Tá Vai dar 100 ml Então eu vou Fazer a conta Para o nosso Aqui Tá Então Aqui tem 5 litros Bricks 16 A gente vai Eliminar Então 50 ml Tá Aqui no meu Caso Aqui ó Já está Certinho Já 50 ml Tá Então O que a gente Vai fazer Você vai pegar Um compartimento Aí Vamos ver Se eu consigo Fazer sozinho Com a mão Aqui ó Você vai tirar Beleza Esse daqui Então é a cabeça Ó 50 ml Certo E agora O que começar A vir Já é o coração Já é a parte Boa aí Beleza Então Ah e agora Até onde eu posso ir Até onde eu sei Que chegou na cauda Então você vai fazer Aquilo lá que eu falei Você vai colocar O alcômetro Aqui dentro Agora E conforme ele for enchendo Você vai ver a graduação Vamos supor Que ele vai estar Aqui em 45 Você pega E coloca Aqui no seu compartimento Aí A próxima O proveta Vai estar em 43 Você pega E coloca A hora que ele chegar Em 38% Algumas pessoas Já costumam parar Beleza O resto Que vem Já é cauda Pessoal Lembrando aqui Eu não sei se eu comentei Eu instalei uma torneirinha Aqui do lado Aí essa torneirinha Aqui é o seguinte Eu coloquei um balde Aqui com a mangueirinha Então eu venho aqui Abro A água vai saindo aqui E aí eu vou colocando O gelo ali Então para não derramar Eu vou retirando A água quente aqui E colocando o gelo Por cima Beleza Pronto Prontinho então pessoal Terminei aqui As três paneladas Coloquei nesse outro Pote maior Aqui tá Deu um litro E sem A 65 grau Alcoólico Tá Então vamos dar Continuidade aí Agora Fala pessoal Beleza Bom Lembra que eu falei Que a fala dos produtos Do pantaneiro É Agora chegou a hora Nosso uísque Tá aqui ó A gente vai Maturar ele Eu vou mostrar Para vocês Como que é Usando Essas madeiras Aqui ó Sabe que madeira Que é essa Cara Essa madeira Aqui ó Carvalho Europeu Temperado E tostado Tá Isso aqui foi Fabricado a partir De madeira De barril Que é usado Mesmo para poder Maturar o uísque Aí né Durante vários anos É Inclusive para você Que não sabe né Quando você compra um uísque Tá escrito lá Uísque seis anos Significa que esse uísque Ficou seis anos Dentro de um barril Envelhecendo Né Um uísque doze anos Mesma coisa Um uísque vinte anos Mesma coisa Imagina Tem que esperar vinte anos né Para a gente poder tomar um uísque Essas bebidas aqui Foi o pantaneiro Que me mandou de presente O cara é muito gente boa Né Só não mandou de presente Como ainda ensinou eu fazer Toda a braçagem Destilação aí Tá Esses aqui ó Vai ser de bem diferente Desse que a gente acabou de fazer né Vocês vão gostar pra caramba E ele entrou em contato comigo aí Cara E me mandou de presente Aqui ó Na porta da minha casa Esses produtos E aí Conversa daqui Conversa dali né Você faz esses produtos mesmo Eu falo Faça É tudo artesanal Tudo eu que faço E eu falei Você não tem as morais De me ensinar não Falou Ensinar Ensinar pra que Ele falou Ué Pra mim colocar no canal Aí ele Pensou Ele falou assim Rapaz Seria muito legal mesmo Eu gosto dos teus vídeos O jeito que você faz Teus vídeos Eu acho que seria Bem interessante Você ensinar Realmente o pessoal Aí como que funciona Fazer um destilado E ele me mandou De presente aqui ó Um Whisky Artesanal Single malt Depois da hora que o meu Estiver pronto A gente vai fazer Uma degustação Aí Vou fazer Algumas explicações Também Me mandou De presente Aqui ó Uma garrafinha De absinto Cara Tá E ele que me ensinou Fazer o whisky Ele que me ensinou Fazer o absinto Tá E ele me mandou Aqui também ó Um monshine Cara O monshine É o seguinte Tá Por que que eu falei Que eu vou postar Um vídeo De whisky Artesanal Absinto Artesanal E cachaça Artesanal Tá Ele me mandou Monshine Eu ia postar Um vídeo Do monshine Mas eu não vou Tirar o crédito Aqui de um cara Que esse cara Também é da hora Eu vou apresentar Ele pra vocês E eu espero Que vocês gostem E se inscreva No canal dele Tá É o Guilherme Do canal Monshine Brasil Eu vou colocar Uma vinhetinha Pra vocês aí Agora Só pra vocês Conhecerem O canal dele Fala parceiro Muito prazer Meu nome é Guilherme Eu sou do canal Monshine Brasil E quero agradecer Imensamente Nosso amigo Rodrigo Aqui do canal do Shop Por me dar Esse espaço Aqui De Pode divulgar O canal Eu sou um grande Apreciador Da cultura Caipira Norte-americana Lá Música Cultura E principalmente Do moonshine O moonshine Nada mais é Do que uma espécie De um bourbon O bourbon Seria o whisky Americano Que a base É de milho Porém Para ser bourbon Teria que ser Envelhecido No mínimo Dois anos E o moonshine Tem a sua base De milho Porém É opcional O envelhecimento Dele O moonshine Ficou famoso Na época da lei seca Tudo mais Quando o pessoal Queria produzir álcool Que mais tinha de barato Que na época Era o milho E a partir Então até hoje É fabricada Essa bebida Clandestinamente Embora haja Uma ou outra Destilaria Que Bom Pagando imposto É legalizada E é isso Lá no meu canal Moonshine Brasil Eu falo mais Sobre essa bebida Sobre toda a cultura Envolvida E sempre alertando Que eu não sou Um professor Eu sou um curioso Um fusão Eu busco receitas E tento fazer Os meus vídeos antigos É tudo errado Faço Mas eu quis deixar lá Pra poder Acompanhar a evolução Do processo O quanto eu melhorei Que as vezes É bom A gente A gente vê Que a partir dos erros A gente aprende Entendeu E é isso Pessoal Um grande abraço Aí Rodrigo Obrigado aí Pelo espaço Meu amigo Sucesso Com o canal do Chop E pessoal Se vocês gostarem Do canal lá Se quiser dar um joinha Se inscrever Eu agradeço E se inscreva lá No canal Porque vai ter Muita coisa legal Um abraço Pessoal Rodrigo Um abraço Meu velho Muito obrigado Beleza Então pessoal Então entra lá Conheça o canal Do Guilherme Lá fala tudo Sobre o Monshine Tá Então eu não vou ensinar A fazer Monshine Aqui no meu canal Por causa disso Você quer saber Sobre Monshine Entra no canal Do Guilherme Tá Então eu vou Postar esse vídeo Como fazer um whisky Artesanal Um abicinto Artesanal E a gente vai fazer Uma cachaça Também Tá Vai ser esses três vídeos Que eu vou postar aí De destilação E se você quiser conhecer As bebidas aí Do pantaneiro Na descrição do vídeo Eu vou deixar O whatsapp dele Vou deixar o instagram Vou deixar o blog O facebook Tá Você vai encontrar Tudo sobre o pantaneiro Aí na descrição do vídeo Entra lá então Se você gostou Dos produtos dele Tá Principalmente Por exemplo Pra fazer o abicinto A gente vai usar Essas ervas aqui Ó Muito difícil De achar Essas ervas Tá No vídeo do abicinto Eu vou falar Sobre elas Ele vende Tá Se você quiser Ele vende Essas ervas Foi ele que me mandou De presente Essas madeirinhas Aqui ó São carvalho Europeu Temperado E tostado Cara Coisa chique mesmo Coisa fina Beleza É com ele Que a gente vai Maturar O nosso whisky Aqui ó Beleza Então Bom Pantaneiro Obrigado mesmo Cara Obrigado por tudo Por ter ajudado O canal né Postando esses Três vídeos Maravilhosos Que eu tenho certeza Que o pessoal Vai gostar bastante E agora então Vamos dar Continuidade Ao nosso whisky Aqui Beleza Bom pessoal O que a gente vai fazer Agora então Aqui tá o nosso whisky Deu 1 litro E 100 ml A gente vai fazer O seguinte Eu vou pegar As madeirinhas Aqui Lembrando tá pessoal Eu tô fazendo Isso daqui Porque eu ganhei De presente dele E eu não tenho Barril de madeira Tá Se você tiver Condições Compre um barrilzinho De madeira De carvalho aí E deixa Envelhecendo lá dentro Pelo máximo de tempo Que você conseguir Seis meses Que ficar No barril Já tá ótimo Pra você eliminar Algumas coisas Que tem aí No whisky No nosso caso Aqui então A gente vai Meio que deixar De molho Eu acho Que cabe Lá dentro Deixa eu ver Aqui Cabe Ele cabe Certinho Lá dentro Rapaz O trem é cheiroso Nossa Que cheiro gostoso Beleza Bom Então coloquei Dois pauzinhos De carvalho europeu Temperado E tostado Vai ficar chique Esse whisky Nosso E lembrando aí Pessoal Você encontra Pra comprar Lá com o pantaneiro Também Então na descrição Do vídeo Tem aí Os dados dele Telefone WhatsApp Entre em contato Lá pelo Facebook E você Recebe aí Na porta Da sua casa Beleza Obrigado Mais uma vez Pantaneiro Pra você ter me Mandado de presente Aí Beleza Então agora Eu vou deixar Envelhecendo aqui Eu não sei Por quantos dias Ainda Depois a hora Que eu voltar Eu falo Quantos dias Ficou Beleza Então Até daqui Alguns dias Fala pessoal Beleza Já se passou Então Seis dias Tá Eu não vou deixar Doze anos Não tá Pra gente fazer Um whisky Doze anos Que vai demorar Muito Até lá Eu nem sei Se o canal Existe mais Então Eu deixei Seis dias Já ficou Com uma cor Bonita Tá com a cor Aí ó Só que o meu Eu envelheci Aqui com esses Essas madeirinhas Né E ele deixa Em barris Mesmo Lembrando também Pessoal Se você quiser Comprar O whisky Do pantaneiro Tá Entra em contato Com ele aí Na descrição Do vídeo Tá os dados Dele Ele vende Tá Ele vende Whisky Ele vende O monshine E ele vende O absinto Também Beleza Qual que é o próximo Passo aqui Agora então Aqui tá Sessenta e cinco Por cento Tá O do pantaneiro Tá quarenta e três Eu vou tentar Seguir o dele A gente vai Então Diluir Tá Com o que que se dilui Com água destilada Eu fui lá na farmácia Comprar água destilada O cara queria me vender Um galão de cinco litros A vinte reais Aí eu falei Deixa quieto Entrei em contato Com o pantaneiro Ele falou Não Então destila uma água Você mesmo Tá Então eu vou mostrar Pra vocês aí agora Como que eu destilei a água Bom pessoal Então Como eu disse né Não consegui achar A água destilada Então Tô destilando A minha própria água Coloquei aqui Quatro litros e meio Cinco litros de água Tô deixando sair o vaporzinho Aqui primeiro Pra dar uma limpada Tanto que o cheiro Que tá saindo aqui É um cheiro do whisky Que a gente acabou de fazer Então eu vou deixar Uns dez minutos Aqui limpando Serpentina Depois vou tirar Um pouco do líquido Como se eu estivesse Tirando uma cabeça Também né E vou encher Esses três potes Aqui De água destilada Como eu tenho O vídeo ainda Do absinto E o vídeo Da cachaça né Vai que eu preciso Então eu já vou ter A água destilada Guardada Beleza Assim que começar A destilar Eu volto aqui Só pra mostrar rapidinho Prontinho então pessoal Já coloquei água Aqui já Tá Já começou a destilar Eu vou deixar Mais ou menos Um meio copinho Desse aqui né Como eu disse Como se fosse Uma cabeça aí Só pra poder Dar uma limpada Na serpentina E vou encher Esses três potes Aqui então Lembrando aí né Pessoal A água que eu coloquei Aqui pra destilar Já é uma água Filtrada Tá Já é uma água Muito boa já Sem cloro Tá Mas a gente tira Primeiro aí né Vai que Que tinha um pouquinho De cloro Que passou pelo filtro O cloro é eliminado Aí né Como se fosse A cabeça Como eu disse Beleza Então já tá bom Já aqui Eu já vou passar Então Para os meus potes Beleza Então eu vou encher Esses três potes De água destilada E já voltamos Aí então Pra gente fazer A mistura Do nosso whisky Beleza Então pessoal Estou aqui Estou aqui Com a nossa Água destilada Então agora Eu vou abrir Vou ir jogando A água Vou ir medindo Com o alcômetro Até chegar Em 43% Vou colocar Mais ou menos Aqui Tá Vou mexer bem E vou medir No alcômetro Pra ver Aí pessoal Esse tanto De água destilada Que eu joguei Não fez nem cosquinha Tá dando 55 ainda Tá Então eu vou voltar Lá pra dentro E jogar mais Pronto então Pessoal Fui adicionando De pouquinho Em pouquinho Tá Essas marquinhas Aqui ó Estão com 500ml Então ó Deu 1 litro e meio Né Estava com 1 litro e 100 A gente conseguiu 1 litro e meio Eu joguei mais 400ml De água destilada E a graduação Vamos ver se eu vou Conseguir focar Aqui ó Parou Onde eu queria certinho Ó 43 Tá Lá Tá Então a nossa graduação Tá igualzinho Tudo pantaneiro Aqui Beleza Pronto então Pessoal Então Depois da diluição Né Com a água destilada A gente conseguiu 1 litro e meio De whisky Single malt Na graduação Alcoólica Aí de 43 Por cento De álcool Beleza Agora é o seguinte Eu tenho uma garrafa De whisky Aqui né Ela tá até com a marca Ainda Eu não vou tirar Essa marca aqui Porque eu quero Deixar de enfeite Na minha geladeira Ali que vocês Já conhecem Em cima da minha geladeira Tem vários Destilado Tá Então eu vou Colocar aqui agora O que sobrar Eu vou ver Na onde eu vou colocar Vou colocar aqui Pra gente poder Continuar a filmagem Aí beleza Prontinho Então pessoal Nosso whisky Já está aqui Envasado Olha que cor bonita Que ele ficou Ah Rodrigo Mas O whisky Que a gente vê Por aí Não tem essa cor Né Cara Eu já vi falar Né Existe alguns Canal no Youtube Que fala só sobre whisky Eu já assisti Vários vídeos Antes de começar Essa série aqui E realmente Mesmo que ele Ficar 12 anos Dentro de um barril Ele não costuma pegar Por exemplo Essa cor Tá Esse aqui é um whisky barato Um whisky de 20 reais Aí Não vou mostrar a marca Tá Mas Mesmo que você deixar Às vezes 20 anos Ele não consegue Pegar essa cor O que o pessoal faz Corante Tá Eu estou até com uma demonstração Aqui ó Pra mostrar que não é mentira Vou colocar o whisky barato Aqui Certo Essa garrafinha minha Que tem água E o corante Mais usado Pra whisky Muito conhecido aí No meio cervejeiro Né É a tintura de udo Tá Eu vou colocar aqui Um pouco ó Tá Vou chacoalhar E vocês vão ver aí Como que Né Olha aí ó Só esse pouquinho Que eu joguei Já chegou aí Num whisky falso Entendeu Rolou muito tempo No WhatsApp aí Não sei se vocês se lembram Um testezinho Que faz Pra saber se o whisky É falso Você pega um pão Pega um pouquinho De whisky Passa no pão O pão é puro amido Né E a tintura de iodo Pra quem já conhece Se entrar em contato Com o amido Fica preto Tá Então você pega um pouquinho Desse whisky aqui Passa no pão Se fica preto É porque é falso É porque tem Corante Tá Eu não vou colocar Corante no meu Não vejo essa necessidade Beleza Bom Então é o seguinte pessoal Vamos falar um pouquinho Desses whisky aqui Né Esse whisky do pantaneiro Aqui É um whisky single malt Tá Ele é um whisky Feito com apenas Um malt Esse meu também O meu Eu usei malt Pilsen O dele Eu não sei Tá Isso daí é um segredo De vendedor Né Ele vende esse whisky É lógico Que ele não vai revelar Qual o malt Que ele usa Pra fazer o whisky dele Mas tanto O whisky dele Quanto o meu São whisky Single malt Ah Rodrigo Mas a maioria Dos whisky Que eu tomo Aí Tá escrito blend Né Esse aqui mesmo É um whisky Doze anos E você vê aqui Olha lá Blend Scott Whisky Tá O que que é Um whisky blend Então Um blend é o seguinte Se eu pegar O meu whisky Single malt E pegar Whisky single malt Do pantaneiro Eu tenho aqui Um whisky blend Tá A gente fez Uma blendagem De dois Whisky Single malt Beleza O único problema É que aqui no Brasil Né O pessoal faz Essa blendagem Com whisky Com milho Com tudo Até porcariado Que você pensar Por isso que aqui no Brasil Não tem um whisky De qualidade Tá Então aqui Eu tenho Whisky blend Raro Esse é raro Hein pantaneiro Esse aqui Nem você tem É uma blendagem Do seu Com o meu Só eu tenho Esse daqui Essa dozinha Que vale milhões Bom pessoal E é lógico Que eu vou tomar Esse whisky Raro Afinal de contas Não é sempre Que a gente vê Um whisky Desse daqui Não é verdade Rap Rapaz Ficou bom Viu Ficou muito legal Gostei mesmo Um abraço Para a galera Do whatsapp Lá do canal Monchai Brasil Se você quiser Entrar em contato Com o Guilherme Lá no canal Monchai Brasil Ele adiciona você No grupo do whatsapp Deles lá Tem bastante vaga Lá ainda Beleza É isso aí então Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não é tão difícil Como vocês viram Eu ainda tenho Mais meio litro Para poder engarrafar Em outra garrafinha Chamar a galera Aqui Para experimentar O meu whisky Falou então pessoal Até o próximo vídeo Que vai ser o do absinto